Olá, trailerandos! Olá, trailerandos! Viajantes, motorromeiros, combirromeiros, vanzistas, campistas, barracas de teto, de chão e todos os viajantes desse Brasil. Hoje vamos ensinar como fazer conservas. Conserva, olha. Conserva tipo picles hoje, né? Isso, conserva que você vai adorar, é fácil, é rápido e você leva pra sua viagem. Em especial, a que a gente vai ensinar hoje, de aboborinha. Aboborinha. Vocês vão... Olha, pouca gente conhece conserva de abobrinha, eu acredito. Tá? É rápido, né? Quanto tempo leva aí? Ah, pra fazer uns 10 minutinhos. E pra consumir? Pra consumir em... Dois dias. Dois dias já dá pra consumir. É, então. E aí você usa como picles, usa no sanduíche, usa na salada, tira gosto. Que a imaginação permite, né? Então, sem mais delongas, vamos às receitas e às generalidades das conservas. Vamos lá. Então, vamos lá, Diana. O que precisamos? Primeira coisa que a gente vai precisar são vidros, tá? Os vidros podem ser reutilizados. Esse aqui é um vidro de uma marca famosa aí, da Hemer. Que a gente gosta de comer as coisas. A gente guarda o vidro. E esse aqui é um vidro novo, comprado para fazer conserva mesmo. Mas você pode usar o que tiver aí. O importante é que a tampinha do vidro tem essa borrachinha de vedação e que a tampa do vidro que você vai reutilizar não tenha nenhum ponto de ferrugem. Porque como a gente vai trabalhar com vinagre e tal, a coisa vai... o vinagre pode atacar o metal e aí pode estragar a sua conserva. Ou seja, daqui pra frente quando você usar um vidro desse tipo, lava, seca, guarda para as suas conservas. Ou já compra aí meia dúzia. E outra dica, se as suas tampas estiverem ruins, na internet você consegue comprar só a tampa para substituir o seu vidro. Você não precisa jogar o seu vidro fora por causa das tampas. Muito bem. E o que a gente precisa basicamente para as conservas? Basicamente a gente precisa de vinagre. O vinagre é o marba, tá? Vinagre de álcool. Mais barato que você encontrar. De álcool mesmo. A gente vai precisar de sal, super barato também. Açúcar, também mega barato. Água e opcionais como pimenta do reino, ervinhas, aí vai de cada um. Temperos a gosto. Temperos a gosto e obviamente a matéria-prima da conserva. No caso hoje vai ser uma abobrinha. Mas pode fazer com... E vamos fazer com pepino. Eu já fiz de pimentinhas, gengibre que fica uma delícia. Essa daqui é uma mistura de abobrinha com cebola roxa. Ou seja, tudo é feito da mesma maneira, só varia o ingrediente básico. Então vamos nessa. O primeiro passo é esterilizar os vidros. A gente pode fazer isso de várias maneiras. A mais simples é colocar água dentro do vidro até a metade. Botar no micro-ondas e deixar lá por uns 5 minutos. Fervendo. E depois jogar água fora. Esse aqui já foi fervido. Eu já vou jogar água fora. E deixar aqui. A outra forma bem fácil, que agora está bem fácil de se adquirir, é o álcool 70. Você joga, dá uma mexida, descarta o álcool, joga de volta na garrafinha e está esterilizado. Como nós vamos usar a nossa abobrinha com casca, ela tem que ser lavada antes. Já foi lavada e agora a gente simplesmente vai fatiar ela num cortador bem fininho. Passar no mandolim. É mandolim é chique, né? Aqui é ralador mesmo. Não, é mandolim, ué. Não, isso aí é mandolim. Se tocasse era bandolim. Se eu não toque, é mandolim. Quanto? Quantidade suficiente para encher o seu vidro, tá? Aí a gente vai pegar ele aqui e vai colocar dentro do vidro. Uma abobrinha deu para encher o vidro aqui. Um vidro de... Esse vidro tem acho que 550, 600 ml. Ele é... Uma abobrinha. Grandinho. Uma abobrinha média para grande. É. Pronto. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o pipinho. Que também já foi lavado. Eu dou duas cortadinhas aqui para descartar a ponta. Geralmente um pipinho tamanho padrão, ele dá para o vidro. Pronto. Muito bem, agora vem o segredo da coisa. O segredo é uma parte de vinagre e duas partes de água. Então a gente vai colocar aqui uma xícara. Vinagre. E pessoal, vamos usar água filtrada ou de garrafa, tá? Não de torneira. Agora nós vamos pegar a medida da colher de sopa e colocar duas colheres bem cheias de açúcar. Bem cheias. Então não precisa da medida, né? Está extrapolando a medida. Dois colherões de sopa de açúcar. Dois colherões de sopa de açúcar. E uma colher. De sopa. De sopa. Aí não é para extrapolar, tá? De sal. Aí é a medida mesmo. Eu uso sal marinho, então é uma colher de sopa. Se você usa o sal fino comum, você põe uma colher de chá, tá? Um pouco menos, né? Um pouco menos, é. Agora isso aqui vai para o micro-ondas para esquentar, para poder dissolver melhor o açúcar e o sal. Ah, detalhe. Você tem que ter um cachorro labrador carente no seu pé, senão não dá certo. Né, B? Fala oi, pessoal. Oi? Esquentou? Não precisa ferver, né? Não. Só esquentar. Só dissolver. A gente dá uma mexidinha para dissolver bem. Antes de colocar a mistura no vidro, a gente coloca agora os opcionais, tá? Eu vou colocar umas ervinhas que eu gosto, que... Alecrim. Aqui eu tenho endro, que eu vou colocar no pipinho, que eu acho que combina super bem. Bolinhas de pimenta do reino, para quem gosta. Quem gosta pode pôr alho também. Alho descascado, né? Isso, descascado. Dente de alho. Dente de alho. E aí, a gente joga a misturinha por cima, até cobrir tudo. Até chegar aqui na voltinha do vidro, de preferência, tá? No pescoço. No pescoço. Que aí, vai ter certeza que vai estar tudo cobertinho. Encheu aqui, vai para o próximo. Agora é só tampar. Tampar. Aperta. Aperta bem. E guarda. E guarda. Ele fechado, ele dura bastante tempo. Eu diria uns seis meses, assim. Depois de aberto, é bom consumir. Deixar na geladeira. É, deixar dentro da geladeira e consumir em uma semana, 15 dias no máximo. E aí, gostou da receita? Então, pessoal, façam em casa, antes de viajar e... Ó, dica. Faça a de abobrinha. Você vai se surpreender com a delícia que é... A abobrinha crua, você viu, né? Leva cinco minutos, se tanto, e muito gostoso. Compartilhe o vídeo, conte para as pessoas a receita, manda o vídeo aí, se inscreve no canal. Conta para a gente como ficou a sua conserva. É, se você fez realmente. Deixa nos comentários aí. Vou fazer? Já fiz? Nossa, ficou maravilhoso. Gostei. É, cara. Ficou uma droga. Mudei a abobrinha. E a gente se vê? Trailerando. Por aí. Tchau. Tchau.